Obedecer, quando você me fizer dever Já vai me encontrar em frente, pode crer Olhe nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até de você, me pego cantando Sem mais nem foguete E tantas águas rolar, quantos homens me amaram Venho bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Cê sabe que a casa é sempre sua Envelhecer Olhe nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Quero ver como suporta me ver Já espanquei meu sangue Quando fermia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta O desfecho da festa, por favor Deixe em paz meu coração Ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a bota d'água Já lhe tem meu corpo Minha alegria Já espanquei meu sangue Quando fermia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa, por favor Deixe em paz meu coração Ele é um pote até aqui de mágoa Ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água E qualquer desatenção Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água